Fala nação Alvinegra! Trazendo a última do nosso Vozão, e olha que essa promete! Estamos aqui para falar da possível contratação do lateral-esquerdo Matheus Bahia. Galera, o Ceará parece estar prestes a fechar com Matheus Bahia, lateral que perdeu espaço no Bahia em 2023. Ele não apareceu no Cetevaristo de Macedo, e a expectativa é de que o Vozão esteja prestes a ganhar um reforço de peso para o setor mais carente do time. Vocês viram como o Vozão tá se mexendo para montar o elenco para 2024, né? Com o Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B no horizonte, o Wagner Mancini está ativo no mercado, e essa possível chegada do Matheus Bahia pode ser um passo importante para solidificar a defesa Alvinegra. Mas quem é Matheus Bahia? Formado no Jacuipense e com história na base do Bahia, o lateral deu seus primeiros passos no profissional em 2020. Teve altos e baixos, chamou a atenção do Porto em 2021, mas agora parece que o destino dele está mesmo no Vozão. A carreira do Matheus Bahia no Bahia teve seus altos, mas também alguns baixos, especialmente em 2023, quando perdeu espaço entre os titulares. Será que essa mudança de Ares pode ser o que ele precisa para brilhar novamente? Essa contratação levanta muitas perguntas. Como o Matheus Bahia vai se encaixar no esquema do Mancini? Ele pode ser a peça que estava faltando para fortalecer nossa defesa? Deixe suas previsões nos comentários. Até a próxima! Vamos juntos nessa jornada rumo às vitórias!